Todo mundo me quer, se acusando, toma na mão, chum, 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 chum. Do seu lado, nós estamos entrando sem óleo e nem creme, precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, usando também a vitrolinha, separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar sua aldeia. Agora, mistura sua raia, ou foge da raia, sai da tua caia, agora, nós vamos invadir sua praia. Mistura sua raia, ou foge da raia, sai da tua caia, pula na praia, agora, nós vamos invadir sua praia. É! Oh, sua praia. Oh, sua praia. Oh, sua praia. Agora, se você vai se incomodar, então é melhor se mudar. Nós gostamos de tudo, nós queremos é mais, do alto da cidade até a beira do cais. A gente gosta de variar e a sua praia vem bem a calhar. Pode até ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso. Ficar nesse clima tão saudável, você pode achar até recomendável. A gente tá querendo variar, vou te cutucar, não precisa, não pode vacilar. Mistura sua raia, ou foge da raia, sai da tua caia, sai da tua caia, pula na praia, agora, nós vamos invadir sua praia. É! É, é, mistura sua raia, ou foge da raia, sai da tua caia, pula na praia, agora, nós vamos invadir sua praia. Oh, sua praia. A praia é de você, né? Oh, sua praia. Oh, sua praia. Agora, nós vamos invadir 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 sua praia. Dá licença. Agora, nós vamos invadir sua praia também, gente. Fica louco. Não é só você, não. Agora, nós vamos invadir sua praia. Não é, não, Sérgio? Agora, pode rir, nós vamos invadir. Tá com medo? Não, pode chegar a praia toda a nossa. Agora, o prazer é a praia toda a nossa. Pode chegar a praia toda a nossa. É. Agora, nós vamos invadir. Obrigado. Parabéns, Sérgio. É só invadir. Roqueiros. Não, muito bem. Agora, eu quero ver... A Blitz tocar exaltação. Não, não, peraí, tô brincando. Já ia mesmo? Ele ia com tudo. Tem que ele não tá de mover. Tem uma criança aqui, né? Uma criancinha, né? Quando é que você começou a ouvir o rock dos anos 80? É engraçado. Meu pai é muito fã de música, principalmente de toda essa galera aqui. Eu cresci muito ouvindo eles. Foi engraçado que o pessoal perguntou assim, que música você ouvia na década de 80? Eu falei, eu ouvia na década de 80 nos 90, porque eu nasci em 83. Então, eu comecei a ouvir a galera, acho que quando eu tinha um 7. Fã. E a curiosidade aqui, o Titãs nasceu, a banda nasceu a partir de quê? As pessoas se conheciam no colégio, mas não foi lá que foi criada a banda, né? Foi praticamente. Foi um pouco, uma parte lá e alguns que apareceram de outras situações e a gente gostava muito de música.